E aí, aqui é o Dead Game, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Little Nightmares 2. No vídeo anterior, terminamos o terceiro capítulo pegando todos os troféus possíveis nele. E nesse vamos pegar todos do quarto capítulo. Então, se não assistiu o vídeo anterior, confira aí no card para não ficar perdido. E se está em dia, dê aquele like para dar uma força e... Bora pro vídeo! Fique tentando abrir a janela que, como sempre, a Cix vai te ajudar. Vá para o fundo para descer num bueio. Fique nessa posição. Segure a E2 e coloque para baixo, para que ele possa descer pela escada. A Cix ficou atrapalhando ali, mas acho que deu para entender, né? Desça a escada até o final para encontrarmos o primeiro rastrocilante da fase. Vou após voltar lá para cima para continuarmos avançando. Venha em direção à tela e, em seguida, vire para a direita. Continue seguindo reto. Vamos entrar neste prédio. E já vamos subindo as escadas. Me derrubaram aqui! Depois que essa esquisitice sair, vá na mesma direção. Ele enfiou a cara que ele não tinha dentro da TV. Como esse já era, então suba na TV e dela pule para a janela. Suba a escada até o final para ter como pular pela direita. Por enquanto, ignore os sem rostos e vá seguindo em frente. Aguarde a sequestrofeira para te jogar para o alto, para você conseguir alcançar a maçaneta. Hum, o que será que ele está assistindo ali, hein? Cuidado ao passar aqui para não cair. Pule em cima do elevador, em seguida aonde tem uma porta. Depois pule para o elevador e ative a alavanca para subir o mesmo. Pule aqui em vez de subir junto da SIX. Vamos subindo pelas madeiras para encontrar a SIX estancada. Continue seguindo pela esquerda para encontrar a chave do cadeado do elevador. A chave está dentro dessa gaveta. Pegando a chave, volte para abrir o elevador para a SIX sair. Eu esperei a SIX me jogar na alavanca de fora, mas não é necessário. Você só precisa ativar a do elevador e sair dele antes de descer. Agora sim, espere a ela ter jogado na alavanca. Quando o elevador começar a subir, pule no teto dele. Puxa essa caixa para poder encontrar um duto de ventilação. Aqui encontramos mais um resto orcelante. Volte para podermos continuar pelo caminho da direita. Siga em frente. Vamos entrar aqui para encontrar outro resto orcelante. Volte lá para fora. Suba pelas madeiras para chegar ao telhado. Aguarde a SIX vir para ter jogado ali em cima. Gire a manivela no sentido horário para o cabide chegar até a SIX. Quando ela se pendurar, gire no sentido horário para atravessá-la. Agora pule quando ela estiver posicionada para ter que pegar. Vamos subir pelas escadas. Nessa escada, precisamos da ajuda da SIX novamente. Venha em direção à terra para subir pelo cano. Entre nessa primeira janela. Empurra a porta que a SIX vai te ajudar a tombá-la. Aqui chocou. 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 Podendo jogar, ajude a Cixx a se desprender Vamos para a direita e aguarde a Cixx jogar para a maçaneta Siga para a passagem à direita no fim do corredor Mais uma TV para sintonizar Siga para a passagem Siga para a passagem Siga para a passagem Siga para a passagem Se esconde embaixo da cama e aguarde terminar a cena Siga para a passagem 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 Aqui errei na hora de descer na escada, mas não tem problema, o mono não morre com essa queda. Pegue o controle remoto no chão para poder ligar a TV utilizando bolinha e entra nela para sairmos na TV de cima. Aqui não entre na TV e nem se pendure no lustre ainda. Desça para encontrarmos nosso primeiro chapéu desta fase. No lado esquerdo tem uma passagem escondida, basta passar por ela. Coloque o chapéu que acabamos de pegar, pois mais para frente vamos precisar dele para um troféu. Então para não esquecer, já o coloque. Volte para poder passar pelo duto de ventilação que tem à direita. Pegue um carrinho cheio de caixas que está aqui. Coloque o carrinho mais para a direita para ter como pular em breve. Ligue a TV que tem aqui e entre para voltarmos lá para cima. Agora sim, se pendure no lustre para pular para o outro lado. Põe nas caixas delas para o outro lado. Soba pelas embaragens para poder se pendurar no cabide. Sai pela janela e entre na próxima para encontrar o último ressurciante desta fase e assim ganhar dois troféus, já que vamos ganhar ou pegar todos os ressurciantes do jogo também. Além destes troféus, pegue a boneca no chão e jogue-a para quebrá-la, do mesmo jeito que fazemos no primeiro game para poder ganhar outro troféu. Agora pode sair e voltar para a sala que chegamos com o cabide. Empurre a porta para poder passar. Enquanto a TV estiver ligada, estamos a salvo. Siga para a sacada à direita para poder ligar uma TV que está lá fora. Volte para onde está a mulher assistindo TV. Fique preparado para se esconder atrás do sofá, desligue a TV dela e se esconda atrás dele. Aguarde a mulher ir em direção à TV que tínhamos ligado para poder ligar a TV daqui novamente. Agora entre na TV. Siga pelas escadas. Escalhe essas madeiras. Ligue a TV da direita antes de desligar a que o cara está assistindo. Agora se esconde na parte escura à esquerda e desligue a TV dele. Depois que o cara cair, ligue a TV novamente e entre nela. Olha isso! A gente quase morre. Depois de quase ter morrido, siga em frente. Mais um cabide para a gente poder descer. Continue seguindo em frente. Desça pelo buraco. Ligue a TV daqui e saia pela janela. Empurre a TV daqui de fora para ela ficar pendurada e volte para entrar na TV que está lá dentro. Tire as duas madeiras que estão obstruindo a porta e volte correndo para ativar a alavanca que acabamos de passar. Depois que o monstro morrer, desliga o choque para poder passar. Ligue a TV e passe pelo luto de ventilação que tem à direita. Fique pulando no lixo emperrado para poder descer. Abra essa mala para pegar um pacote. Esteja com o chapéu do carteiro que pegamos nesta fase. Vá para a esquerda com o pacote utilizando o chapéu do carteiro para entregar o pacote e assim ganhar mais um troféu. Pega a mala no chão e leve até a alavanca do elevador para ter como alcançá-lo. A porta não se abre toda, mas dá para passar. Ligue a TV, mas não entre nela. Suba na TV e dela ative a alavanca que tem dentro do elevador. Não precisa passar pela TV como eu fiz antes do elevador subir por completo. Com o elevador na parte de cima, ative novamente a alavanca e entre rápido na TV. Saindo para outra TV, corra para ir para o teto do elevador. Desça nesse andar e siga para a direita. Puxa essa caixa para encontrar a passagem para um banheiro. Suba no vaso tomando cuidado para não pisar sem querer no molhado. Tome mais cuidado ainda quando for pular do vaso. Não deu para ver direito, mas eu desliguei a TV que estava ligada para a mulher me perseguir. Após desligar, seja rápido em voltar para cima do vaso. Pronto, podemos passar para lá. Para passar por essa porta, precisamos pegar o banquinho que está perto da TV. Ignore o povo da TV e passe pela janela. Vá seguindo em direção para pegar um carrinho no supermercado. Encontre o carrinho nesse armário para poder subir nele. Lá no cantinho tem mais um chapéu. Esse aqui não é necessário colocar. Agora pegue o carrinho e carregue até uma rampa que tem próximo à tela. Não pise no molhado para não ser electrocutado. Suba no armário aqui do lado para ter como pular no carrinho que deixamos ali e dele pular para o armário à esquerda. Pode descer aqui, já que não está molhado. Suba na mesa à esquerda e suba no armário para passar pela passagem que vai nos deixar em cima de outro armário. Se prendure na alavanca para poder desligar a energia para ter como pisar no molhado. Pega o carrinho para levar ali para a direita. Posicione o carrinho de forma que tenha como pular de um armário para outro. Após posicionar, precisamos religar a energia. Como a energia está ligada, não desça, passe por aqui por cima mesmo. Suba no armário para pular no carrinho e dele conseguir chegar até a TV. Suba na TV para poder passar pela janela. Desça do telhado e siga para a direita para ligar uma TV. Ligue a TV e fique escondido no escuro próximo à tela antes de desligar a TV que as duas criaturas estão assistindo. Após eles passarem, liga a TV de novo e entre nela. Como a TV foi quebrada, saia correndo pois esses bichos vão nos perseguir. Por mais que tenham várias TVs, não pense que está segura agora, pois eles vão tombar o armário e continuar te perseguindo. Entre logo na TV. Siga em frente. Vá até a TV para encontrar a Six. Tente puxar ela para fora da TV. Quando puder jogar de novo, pegue logo o machado e termine de quebrar a porta. Não tem muito o que falar nesta parte. Só foge. Depois desse primeiro buraco, pare porque o cara vai aparecer no próximo. Quando ele sair, continue em frente. Pegue rápido esse banquinho e leve para a direita para poder subir. Puxa a madeira debaixo para poder continuar fugindo. Puxa a madeira debaixo para poder continuar fugindo. Puxa a madeira debaixo. Siga em frente para pular para o outro vagão. O cara voltou. Siga correndo em direção à tela. Puxa a madeira debaixo. 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 Vá até o fim do corredor para subir uma escada. Puxa a madeira debaixo. Tchau, tchau. Aqui vamos enfrentar o Altão, utilizando um poder que o Mono adquiriu. Para derrotar, basta ficar mirando seu poder nele. Tchau, tchau. 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 Após derrotá-lo, sintonia o local utilizando seu poder. Tchau. 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 Tchau.